eu quero agradecer aqui a o nosso presidente jair messiah bolsonaro que eu falei para vocês não estava ali em cima que é o marco da água nessa parte ali o 19 e isso aqui o 18 e vocês ver esse aqui é o sangrador aqui do açude de atalho olha só lá em cima aquele morro lá não cai não olá gente do canal boa tarde para vocês e assiste o canal lourinho aventuras eu estou aqui no projeto são francisco na barragem de atalho em brejo santo para mostrar para vocês essa localidade é outro grande reservatório que existe aqui em brejo santo vamos ali para frente quero mostrar para vocês esse reservatório galera é o que vai vir água ali do jati mostrei para vocês aí no vídeo jati e aqui aqui fica o outro reservatório grande que é do açude de atalho em brejo santo e aqui galera vocês ver aqui ó aqui abaixo é umas comportas oi oi você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez se inscreva no canal lourinho aventuras nós estamos mostrando pra vocês essas localidade que é show de bola mesmo show de bola eu tenho um vídeo feito aqui galera mas faz muito tempo e tem muitas pessoas novas chegando ao canal e eu quero mostrar pra vocês olha aqui como está aqui ó esse aqui é uma comporta que vocês vê aqui nas imagens já tem bastante água olha a ver A CIDADE NO BRASIL Quero agradecer aqui ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Liberando a água do São Francisco Para o nosso Ceará, nosso Nordeste Esse reservatório é um reservatório que nunca secou Aqui vem a água da chuva Aqui ainda não é a água do São Francisco Vem comigo O que eu falei para vocês Nós estávamos ali em cima Vocês podem ver nas imagens Essa aqui é a comporta Que dá acesso para o outro reservatório que existe ali Vocês veem que já está, bem dizendo o nível Bem dizendo o nível Você já vê nas imagens, tem bastante água Aí, essa água aqui galera, não é água da transposição ainda não Água da transposição Eu tenho um vídeo, você que é novo no canal Que não viram Eu tenho um vídeo feito Ali do jati Da barragem de jati Confere aí, você que é novo no canal Essa aqui é a O açude de Atalho Em Brejo Santo Aí eu estou aqui registrando para vocês também Para lhe mostrar Como é aqui, bem alto aqui Essa parte aqui das comportas Esse lado aqui é que vai para Paraíba Paraíba Rio Grande do Norte Fortaleza Vai para aqui Vai ser uma maravilha Quero agradecer a todos que acompanham o canal Os nordestinos Ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Que inaugurou ali em Pena Forte É a Abre as comportas ali do São Francisco ali Que vem ali de Cabrobó E passa ali em Pena Forte Chega em jati Quero agradecer aqui Quero agradecer aqui ao presidente Jair Bolsonaro Por essa grande obra Que ele está trazendo aqui para o nosso nordeste Nosso Ceará Tá bom? Olha aqui Que maravilha Show de bola mesmo aqui Show de bola Olha Tem um pouquinho d'água Aqui não tem Olha só Maravilha Pronto gente Já estou aqui Vocês podem ver nas imagens Esse aqui é o Onde fica o nível da água Que vai A medição do nível Vamos conferir ali de baixo Quero mostrar para vocês ali de baixo também Aqui é o marco d'água Essa parte ali O 19 Esse aqui é o 18 Se estiver Chegando a água aqui Nós vem aqui Mostrar aqui também O nível dessa água Tá bom? Esse aqui é o sangrador Aqui do açude De Atalho Mostro aqui para vocês Aqui galera também Deixa registrado no canal Lourinho Aventuras Que legal Aqui é o nosso Ceará Aqui é o nosso nordeste Daqui uns dias Aqui está cheio d'água Cheio d'água Aqui daqui um dia Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Liberou água Aqui para o Ceará Galera A água é vida Você vê aqui galera Show de bola Show de bola Show de bola mesmo Essa outra barragem Veja só Que maravilha Olha Olha Show de bola Show de bola Lá embaixo Lá embaixo tem outra barragem Que vai ficar para outros vídeos Que nós vamos fazer Esse percurso todo Aparece todos esses percursos aqui Quero mostrar para vocês Todos Esse Essa localidade Quero agradecer Todos vocês estão se inscrevendo No meu canal De São Paulo Rio Grande do Norte Paraíba Paraná Todos vocês Que acompanham o canal Lourinho Aventuras Nós estamos mostrando para vocês Essas localidades Veja só Olha Em cima dessas pedras aqui Olha a altura Olha a altura Onde eles estão ali Olha É Lá em cima Que é o nosso Ceará Nosso Ceará Olha Olha Galera do canal Olha essa outra visão Que nós temos aqui Ali embaixo Fica O sangrador Que tem ali Abaixo Ali O sangrador Da comporta Que vem ali Do açude Tá vendo ali Vou mostrar ali Para vocês também Vamos descer aqui Galera Mostrar outra parte Ali para vocês Vai tremer um pouco Porque aqui tem Bastante pedra Esse lado de cá Galera Deixa eu mostrar Para vocês também Aqui Para nós ir embora Olha essa visão Que nós vemos daqui Olha só Essa visão Que nós vemos Deixa eu acelerar Aqui mais Essa outra visão aqui Olha Essa aqui tem uma Embaixo aqui Tem uma Tem uma comporta Que a água Passa aqui por baixo Ali tem uma comporta Que a água Que a água passa Aqui por baixo E vai cair ali Ali tem a Tem aquele tanque ali Que vocês veem Nas imagens A água passa ali E cai ali embaixo Tá bom Show de bola aqui Show de bola mesmo Olha essa bela imagem Que nós vemos O sol está bonito Olha só Estava ali em cima Aqui paredão Você vê essa criação aqui Vamos conhecer aqui também Esse aqui Esse lado aqui Galera É onde vai Onde desce água Para A Paraíba Desce para cá Esse sentido aqui Paraíba Vai para esse sentido Tá bom Deixa eu mostrar para vocês Também Esse outro lado aqui também Veja só Vocês veem nas imagens Esse aqui Quero mostrar para vocês Aqui de baixo Né Mostrar aqui Para vocês Aqui de perto Eu gosto de mostrar Para vocês É de perto Olha aqui Olha que beleza Olha que maravilha Olha aqui Tem um matozinho aqui Mas Dá para mostrar Para vocês Aqui Que beleza Aqui galera O sol O sol Na serra No morro Veja só Que beleza Que beleza De imagem Que beleza De imagem Olha em cima Também na serra Ali Aqui abaixo Passa o túnel Que nós mostramos ali É no açude Naquele outro lado Né Tem as comportas lá E Essa água Ela sai ali Naquelas Aquelas Do esboquinhas Que vocês viram aqui Mas ali Fica da comporta E essa água Vai descer Vai em busca Da paraíba Que é para cá Que é conhecido como O atalho Né O açude De atalho É o açude de atalho Olha só onde está ali Aí Outro dia Nós Outro dia Nós Vem aqui Quando tiver Bastante água Da transposição Do São Francisco E ali Como sempre As criação As criação Subindo ali Essas pedras E não cai não Olha a altura Valeu Até o próximo vídeo Galera Show de bola Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus quiser Nós estamos mostrando Aqui para vocês Essas aventuras Com Lourinho Aventura Se inscreva no canal Deixe aí seu joinha Compartilhe E vamos Fazer a aventura Juntos Tá bom Tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau